Conheça a história de Day Mesquita, a poderosa de amor sem igual da Record TV. Daiane Proença Mesquita, ou apenas Day Mesquita. Day Mesquita é atriz e apresentadora. Chegou a trabalhar como bailarina profissional e modelo antes de seguir carreira na TV. Apresentou programas regionais e fez sua estreia em novelas como A Vilã Amanda e Dance, Dance, Dance em 2008 na Band. Depois fez trabalhos no SBT e na Globo. Foi contratada pela Record em 2015, atuando em Milagres de Jesus e Os Dez Mandamentos naquele mesmo ano, além de outros trabalhos na emissora. Foi Maria Madalena na novela Jesus 2018 e protagonizou Amor Sem Igual 2019 como uma prostituta poderosa. Day é uma atriz que está conquistando o prestígio do público e segue em ascensão na carreira artística, tendo emendado dois grandes papéis nos últimos anos. Uma co-protagonista seguida por uma protagonista, ambas em horário nobre na emissora do Bispo Edi Macedo. Mesquita revela se sentir bem ao interpretar personagens que a desafiam como profissional. Sair de uma personagem de época para uma contemporânea foi um desafio interessante por me fazer desconstruir e voltar a me adaptar ao ritmo que uma obra contemporânea tem, mas foi delicioso. Foi leve e muito divertido viver essa história. Fiquei muito animada por ser mais uma personagem bem diferente de tudo que já fiz, e por me presentearem e confiarem mais uma vez no meu trabalho, e agora como uma protagonista. Sempre vem um sorriso no rosto quando lembro das gravações e das cenas, explicou. Deixe nos comentários quais desses papéis de Day Mesquita você mais gostou, e se ela fará falta na novela Reis. Sua opinião é muito importante para nós. Gostou do canal? Inscreva-se, deixe seu joinha, seu like, compartilhe os vídeos para divulgar o canal. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.